Fala, engenheiros! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do evento. Eu sou o Daniel Lemos, engenheiro mecânico e atuante na engenharia mecânica há 10 anos. E nesse evento, você, engenheiro mecânico, está aprendendo a faturar acima dos 15 mil reais como engenheiro mecânico, na prática, atuando na engenharia mecânica. E na última aula, eu te mostrei que sim, é possível você atuar dessa forma e faturar acima dos 15 mil, como eu mesmo comecei lá em 2014, mostrei a minha história para vocês e mostrei o caso de vários alunos meus que fizeram a mesma coisa. Alunos de engenheiros mecânicos que vieram desde o zero, alunos que vieram sem experiência nenhuma, formados como engenheiros, uns sem experiências, outros sem experiências, de todos os casos. E fique agora com mais alguns casos desses engenheiros mecânicos para provar para vocês que sim, é possível. Hoje os meus ganhos estão acima dos 15 mil reais. Eu já fiz laudo de nove mil reais, laudo de cinco, laudo de quatro, laudo de três, de dois, de mil, de oitocentos. Então a gente tem muito serviço, muito campo, tem que ir para cima. É difícil descrever esse sentimento, mas é uma sensação de missão cumprida, sabe? De vitória. De realmente foi para isso que eu estudei, é isso que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo. Então é gratificante demais você ser valorizado valorizado por todo aquele esforço que você teve durante a faculdade. É gratificante demais. A liberdade que você tem em ser autônoma é muito boa, sabe? Coisa boa a gente se acostuma rápido, né? Nunca pensei em ser autônoma. Mas agora, depois que eu fui autônoma, eu nunca mais pensei em ser CLT, sabe? Hoje a minha meta é crescer. De uns três meses para cá, eu vim fortemente atuando como perito judicial e na área de NR12. Total aí de 60K. Em três meses, uns 20K por mês. Se isso mudou a minha realidade, completamente. Não tenho nem o que falar. Isso atuando somente meio período. Meio período me dedicando a essas duas áreas. É gratificante você poder fechar algo que realmente te dá resultado e te leva a uma mudança na sua vida. Então hoje, eu consigo aí, dentro de um mês, tirar uma faixa salarial realmente de um engenheiro. Viu aí que bacana? E na aula de hoje, nós vamos aprofundar mais ainda no seu conhecimento. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer um serviço do extremo zero. Mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, mesmo, inclusive, que você trabalhe hoje no seu emprego CLT. Eu vou te ensinar como realizar um serviço paralelamente ao seu trabalho CLT. Vou te mostrar que isso é possível para qualquer engenheiro. Mesmo que você trabalhe ou mesmo que você esteja fora do mercado de atuação. Vou te ensinar a fazer um serviço na prática, desde o zero. Vou mostrar um caso meu, de um serviço meu, como eu abordei ele desde o início até a entrega de toda a documentação para o cliente, até a entrega da nota fiscal, até o recebimento no bolso por esse serviço. E antes da gente começar, queria ressaltar aqui a importância da aula 1, da aula de segunda-feira. Se você não assistiu ainda, terminando essa aula aqui, você volta. Porque na aula 1, eu mostrei mais de 10 áreas para você, engenheiro mecânico, para qualquer engenheiro mecânico, mesmo aqueles engenheiros mecânicos que trabalham hoje. Falo mais uma vez, repito, porque nós temos muitos engenheiros que trabalham em outras áreas. Então, para você, engenheiro mecânico, que trabalha em outra área, você vai ter mais de 10 oportunidades. Foi isso que eu falei na aula 1, que qualquer engenheiro mecânico consegue aproveitar essa oportunidade, mesmo que você trabalhe registrado aí hoje. Então, mostrei mais de 10 áreas que você pode atuar. Mostrei mais de 15 áreas. Mostrei várias áreas lá minha, com até alguns exemplos de alunos meus trabalhando nessas áreas para você ver que é possível, ver que tem área de atuação. Então, se você não assistiu ainda, terminando essa aula aqui, você volta lá para assistir. E eu gostaria de agradecer também as centenas de comentários que nós tivemos, tanto na aula do YouTube, quanto na nossa comunidade do Telegram. Gostei muito de ver o engajamento de vocês, a galera mandando comentários lá, explicando, tirando dúvidas, perguntando. Eu estou fazendo o máximo que eu posso para poder atender todos vocês lá. E é muito bom ver essa comunidade se formando, galera, de engenheiros mecânicos, que estão dispostos a fazer acontecer, a bater no peito e dizer, eu vou fazer acontecer, eu vou começar a atuar como autônomo. Foi o que eu fiz lá em 2014, eu bati no peito e falei, agora é comigo, eu vou fazer essa bagaça aí, eu vou fazer dar certo. E é muito legal ver as pessoas inconformadas com isso e fazendo acontecer. A gente precisa de ter essa comunidade, galera, para poder movimentar a gente, para a gente agir. Então, é o que eu sempre falo, carvão fora do braseiro apaga. Então, é bom todos vocês estarem nessa comunidade do Telegram. Quem não entrou ainda, o link está aqui na descrição. Se você está na página do YouTube, o link está aqui na descrição. Se você está nas páginas nossas do evento, o link está aqui na página embaixo, canal do Telegram, comunidade do Telegram. Então, entra lá, faça a sua parte, vamos se engajar, tirar as dúvidas. E é muito importante tudo isso. Fiquei muito feliz mesmo, muito contente, muito agradecido com todos os comentários. E sem mais delongas, vamos começar com os dois pés na porta, vamos começar com tudo agora, com o nosso conteúdo. E para isso, eu vou te mostrar na tela como realizar um serviço do zero. Vamos lá. Bom, então agora já coloquei aqui os meus óculos, que eu sou meio cegueta aqui para mexer no computador. Então, agora eu vou te explicar no computador, colocando a minha tela aí para vocês verem também o passo a passo para realizar um serviço do extremo zero. Então, aqui a gente vai lidar com alguns passos, tá? Primeiro, capacitação. Segundo, prospecção de clientes. Terceiro, orçamento. Quarto, contratos. Quinto, o serviço propriamente. E sexto, a renovação. Então, nós vamos passar cronologicamente por essa ordem de passos para você entender como realizar um serviço desde o zero. Então, o primeiro passo é a capacitação. Tudo parte daqui. Beleza, galera? Então, aqui vai ser o seu pontapé inicial. E é por isso que você está aqui nesse evento. Para você se capacitar. Primeiro, você precisa se capacitar para depois fazer a sua atuação. E quando eu digo capacitação, é todos os passos. É tanto a parte comercial quanto a parte técnica, tá? Então, um grande detalhe aqui, uma grande observação aqui que pega muitos engenheiros mecânicos. Muitos engenheiros mecânicos pensam só na parte técnica. Então, eles só pensam em ter a capacitação na parte de leis e normas, decretos, decisões normativas, normas NBRs e normas MRs. E você também tem que aprender isso. Tudo sobre esses cinco passos. Beleza? De capacitação. Só que além da parte técnica, você precisa também da parte comercial. E o que é a parte comercial? Você entender quem são os seus clientes, aonde eles estão, do que eles precisam e como você, engenheiro mecânico, pode ajudá-los. E isso é o que a gente vai abordar na aula de sexta-feira, na nossa terceira aula do evento. Onde a gente vai fazer o passo a passo exato para você começar a atuar na engenharia mecânica já faturando acima dos 15 mil reais todos os meses. Beleza? Então, a capacitação, 50% a parte técnica, 50% a parte comercial. Beleza? Segundo passo, a prospecção de clientes. Então, você já dominando toda a parte técnica e a parte comercial, toda a parte de capacitação, você vai entrar na prospecção de clientes. É onde você vai necessariamente para cima. Então, é o que eu vou te explicar lá na sexta-feira. Você vai ter que encontrar uma área de atuação para você atuar. E aí, tem algumas formas de você encontrar essa área de atuação. E aí, você se capacitar. Depois de se capacitar, você fazer a prospecção de clientes. Então, nem só da parte técnica é feito de um engenheiro mecânico, uma engenheira mecânica, como eu avisei no slide anterior. Então, você precisa de tudo, né? Tanto da parte comercial quanto da parte técnica também. Então, você pegou toda a parte técnica, toda a parte comercial, a capacitação, aí você vai entrar na prospecção de clientes. É aí que a gente vai para cima, como eu digo no meu treinamento, né? Colocar a faca nos dentes e realmente ir para cima dos clientes. Fazer a prospecção ativa, que pode ser feito de várias formas. Através de ligação, através de SMS, através de visitas pessoais. Então, de repente, tem pessoas que têm mais facilidade com a visita, faz a visita. Quem não tem tanta facilidade com a visita, tem e-mails que você não precisa se apresentar para o seu cliente. Você pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem, mandar um direct, mandar uma carta. Hoje em dia, nós temos várias formas de abordar os nossos clientes. Desde aqueles engenheiros que são um pouco mais com o marketing ali um pouco mais apurado, pessoas que gostam de falar mais, quanto aqueles que são mais retraídos, mais tímidos. Todos esses engenheiros vão ter a possibilidade. Você pode começar com a parte de e-mail, mensagem, para que você seja um pouco tímido e depois você vai aflorando um pouco também esse outro seu lado comercial também. Terceiro passo, nós entramos nos orçamentos. Então, aqui, você fez a prospecção do seu cliente, seu cliente falou, ó, eu preciso de um serviço. Você conseguiu o seu primeiro cliente, aí você vai entrar na parte de orçamento. Então, agora, você vai elaborar, você vai aprender a elaborar o orçamento matador. E eu vou mostrar na prática para vocês como que a gente faz aqui também, tá? Estou explicando aqui o passo a passo, depois eu mostro na prática como que a gente faz. Quarto passo, o passo de contrato. Então, você mandou o orçamento para o seu cliente, o seu cliente aceitou, aí você vai elaborar um contrato. Então, aqui, é para ninguém ter dor de cabeça. Então, como você pode receber sem dor de cabeça e como o seu cliente também, ele pode fazer o serviço com você e não ter dor de cabeça. O contrato, ele protege as duas partes, parte contratante e parte contratada. Quinta e penúltima parte, penúltimo passo, é a vistoria, laudo técnico e a RT. Aqui é onde a gente vai necessariamente fazer o seu serviço. E aqui, pode acontecer de tudo, tá? Então, por isso que eu vou mostrar um caso na prática meu, um dos casos um pouco mais cabeludo, casos um pouco mais complexos, para você já ter uma noção de como que você pode se portar aí no seu serviço. Desde a vistoria até o seu laudo técnico, até a sua RT e até a nota fiscal. E o último passo é a renovação. Aqui a gente vai criar aquela bola de neve do bem que eu venho falando para vocês aí. Onde o engenheiro mecânico pode fazer a renovação dos seus clientes e sempre ter mais clientes. Então, por exemplo, em clientes que têm a renovação a cada três meses, você vai ficar três meses captando clientes e você vai fazer uns por dez clientes. nos próximos três meses você vai renovar esses seus dez clientes e vai conseguir mais dez clientes. Então, vamos supor que desses dez, cinco renovem. Então, você vai ter quinze clientes e sucessivamente assim a cada três meses. A cada seis meses, também a área de brinquedos é a mesma coisa. A cada um ano, a área de ar-condicionado, máquinas e etc., também é a mesma coisa. Você vai conseguindo novos clientes e vai renovando aqueles clientes que você fechou no ano atrás, no semestre atrás, no trimestre atrás. Beleza? é o efeito bola de neve do bem que nos ajuda muito. E agora aqui, o ouro, tá, galera? Então, como é feito aqui na Engenhando Soluções? Eu vou mostrar para vocês, sem segredos, como que eu faço aqui na minha empresa, na Engenhando Soluções, que é uma das maiores empresas de engenharia mecânica do Brasil. Somos referências na área da engenharia mecânica. Então, vou mostrar para vocês como é feito aqui, sem segredos. Então, primeiro, na parte de capacitação, como que eu trato aqui? Aprendizagem contínua, tá, galera? Eu estou constantemente fazendo novos treinamentos, participando de seminários, workshops e etc. Tudo para absorver a maior quantidade de conhecimento para passar para vocês. Beleza? Então, leis, decretos e decisões. Você tem que aprender tudo sobre isso. Então, leis, decretos e decisões para cada uma das áreas. Para a área de brinquedos, para a área de ar-condicionado, para a área de NR12, enfim. Normas da ABNT e normas MRs. Então, absorver a maior quantidade de aprendizado, de capacitação, para qualquer área que seja que você queira atuar. Normas da ABNT e normas NRs. Internet e livros, né? Então, para você aprender cada vez mais, sempre com a internet e livro, hein? A tecnologia, a internet está aí para poder facilitar. Então, é muito importante que você faça suas pesquisas também para aprender cada dia mais. O problema da internet é que tem de tudo. Você não consegue muito bem filtrar o que é certo e o que é errado. Então, por isso que a gente tem as normas MRs, normas NBRs, porque ali vai estar o ouro mesmo, o conteúdo mesmo que a gente precisa e a internet é só para tirar uma dúvida ou outra, beleza? E livros também. Aqui você pode se abastecer também de livros para te capacitar melhor. Treinamentos objetivos, tá, galera? Eu sempre falo sobre isso. Por que treinamentos objetivos? Porque treinamentos, a gente está cheio por aí. Treinamentos, cursos na área da engenharia mecânica. E aqui não adianta qualquer treinamento. Tem que ser aquele treinamento que você olha e fala com esse treinamento aí eu vou conseguir colocar dinheiro no bolso num curto prazo. Tem que ser sempre treinamentos assim, curtos e objetivos. Não adianta aqueles treinamentos longos que te ensinam muita coisa, mas na prática você não usa nada. Tem que ser treinamento objetivo. Onde você olha e fala, se eu colocar isso aqui em prática, daqui a dois meses no máximo eu estou ganhando dinheiro. Esse que é o tipo de treinamento que vocês precisam. Curso de vendas, tá, galera? Se você aí tem um déficit em vendas, eu te indico fazer um curso de vendas. Aí pode ser qualquer tipo de curso, beleza? Que você julgue que seja bom. Você pode até me perguntar caso você quiser no Instagram ler um curso de vendas. Vou te indicar curso de vendas que eu tenho ali, que eu já participei ou que enfim, que eu te indique ali também. Beleza? Curso de marketing também é importante. Vendas e marcas. Qual que é a diferença? Vendas é pra você vender melhor. Pra você convencer os seus clientes com argumentos bons. E marketing pra você se desenvolver na internet. Desenvolver sites, anúncios, etc. Pra você criar ali um bom posicionamento pra sua empresa. E seguir o caminho das pedras, tá, galera? Como eu tô passando aqui pra vocês, como eu tenho também diversos treinamentos, vocês podem seguir o caminho das pedras com pessoas que já passaram por isso e podem te ajudar com um treinamento ali mais preciso, um treinamento ali mais minucioso, um treinamento na prática, um passo a passo. Te pegar na mão mesmo e falar, ó, vamos por aqui, 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 ó, não erra por aqui. Então tem várias pessoas, eu sou uma delas, que podem te ensinar também o caminho das pedras. Pra que você não precise aí de 10 anos como eu precisei pra chegar aqui até hoje, eu posso te passar esses 10 anos através de um conteúdo, através de um treinamento com todo o meu acesso, toda a minha equipe, como todo mundo aí sabe que eu tenho um treinamento. Então você também consegue um treinamento assim. É uma forma de você ter a capacitação também. Ou você pega tudo na prática estudando ou você pode seguir o caminho das pedras de alguém também. Lembrando, galera, presta muita atenção. Nós vamos disponibilizar todos os materiais dessa aula em PDF. Nós termos as apostilas dessas aulas em PDF. Em contrapartida, eu só peço uma coisa, a sua curtida. Então deixa a curtida nesse conteúdo aqui pra mostrar que ele tá sendo de grande valor. E a gente vai ter uma meta de curtidas aqui pra esses conteúdos, que eu não vou falar agora qual que é essa meta de curtidas. Mas se bater, a gente vai disponibilizar. Se não bater, você não vai conseguir ter acesso a esse material. Beleza? Ele vai ficar bloqueado. E um outro detalhe, essas senhas são divididas em duas partes. Uma do começo pro meio e a outra do meio pro final. Então você anota as duas partes da senha. Elas são compostas, cada parte é composta por quatro caracteres. Então o total da senha vai ser oito caracteres. Beleza? Pra depois vocês não perguntarem ali. A primeira parte da senha da segunda aula é 40,50. Anotem aí. Captação de clientes. Como é que a gente faz aqui? Aqui a gente mede o nosso progresso, galera, de acordo com o faturamento. Então a gente tem a meta dos 15k mensal. Isso eu falo pelos meus alunos, porque aqui na nossa empresa a gente já passou dessa meta de 15k faz tempo. Então enquanto você estiver subindo no gráfico com relação aos 15k, você vai ter que estar caprichando na captação de clientes, na prospecção de clientes. Beleza? Enquanto não chegar nos 15k é prospecção de clientes na raça. É sempre entrando em contato com os novos clientes. Seja ativamente ou passivamente. Então o que acontece? Você pode ter um marketing muito bom que acontece aqui na nossa empresa onde os clientes entram em contato contigo. Então quando a gente está com faturamento baixo, a gente aumenta a quantidade de anúncios para o nosso faturamento aumentar. Então a gente tem a nossa média de faturamento mensal. Se a gente está um pouco abaixo da média, coloca anúncio lá para os clientes entrarem em contato com a gente. Hoje a gente não faz mais aqui prospecção ativa de clientes. O que é isso? É ligar para o seu cliente, saber o que ele precisa, como você pode ajudá-lo, etc. Então hoje nós mandamos anúncios para a internet para os clientes entrarem em contato com a gente. Então você vai fazendo a sua captação, a sua prospecção de clientes de acordo com o faturamento que você precisa. Coloca uma meta mensal e captação ativa ou passiva. Se você não souber fazer a captação passiva, que é onde o cliente vai entrar em contato com você, você tem que fazer ativa. Mas você precisa aprender a fazer as duas para você colocar em prática a sua atuação como engenheiro mecânico, iniciar a sua empresa de engenharia mecânica. Depois a gente vai entrar no orçamento. Então aqui um modelo de orçamento meu, onde o cliente entrou em contato com a gente, a gente passou o preço para ele através de um orçamento. Então primeiro, você entrou em contato com o cliente, falou que você faz o serviço ou o cliente entrou em contato com você, falou que precisa do serviço. Você vai pegar os dados dele e você vai elaborar um orçamento para ele. Está tudo formalizado para você mostrar que a sua empresa é grande ou a sua empresa parece ser organizada pelo menos. Não precisa ser grande, mas precisa ser organizada. Porque só é grande quem começa organizado. Então você precisa se organizar. Orçamento sempre formalizado para você mostrar para o seu cliente a importância da sua empresa, que você não está no mercado de qualquer jeito. Então é sempre bom ter um orçamento formalizado. Isso depois, galera, a gente vai passar nos materiais da aula. Vocês vão ter acesso a esse material aí. Depois a gente entra no contrato. Então o cliente aceitou o orçamento, você vai mandar um contrato para ele. Sempre um contrato com papel timbrado, com assinaturas. Isso daqui é um modelinho de contrato e eu vou passar para vocês junto nos materiais da aula. Então sempre com contrato para sempre ter segurança para você e segurança para o seu cliente. E aqui vai uma observação. Tá, Daniel, mas e se o cliente não pagar? Olha aqui o caso de um aluno nosso. Ó, boa tarde, Daniel. Foi um dinheiro muito bem investido nesse seu curso. Informações preciosas para se obter um retorno financeiro rapidamente. No laudo, eu deixei bem claro que parcelei em duas vezes o meu pagamento. As datas e os valores. Caso a parte contratante ele não pagar a segunda parcela, tem como eu cancelar a R&T e tenho a obrigação de devolver a primeira parcela e já paga? Isso é uma pergunta de um aluno meu. Então, primeiro ele deu um feedback sobre o treinamento, depois ele fez uma pergunta. Então, um caso real aqui para vocês. Então, o que deve ser feito nessa parte quando um caso desse acontecer, galera? O cliente não pagou a segunda parcela, primeiro você vai entrar em contato com ele amigavelmente. Fala, ó, segunda parcela ali foi atraso. Até qual dia você consegue fazer? E o cliente vai te passar a data. Se ele não pagar, aí o que a gente faz? A gente coloca o CREA como um argumento. Fala, ó, se você não pagar, a gente refez uma nova data para você, refizemos um novo boleto e você não pagou. Então, se continuar assim, infelizmente, a gente vai ter que cancelar a sua R.T. lá no CREA e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, quem hoje, qual o cliente hoje que quer ter uma R.T. cancelada e ter um corpo de bombeiro, um CREA, alguém fazendo uma fiscalização? Ninguém. Então, com isso, galera, nossa inadimplência aqui é praticamente zero. Não vou falar que eu nunca tive, já tive, mas por erro meu lá no passado por não ter feito um orçamento bom, um contrato bom. Mas hoje, com o contrato certinho, é zero inadimplência. Então, você tem que saber como trabalhar. E assim, galera, você não precisa devolver a segunda parcela e caso ele venha não pagar, você cancela a R.T. Simples assim, você tira a sua responsabilidade. É como se você vendesse o algo e o cliente não pagasse e você pegasse de volta esse algo, esse objeto. É a mesma coisa da R.T. Não pagou, a gente cancela, tira a nossa obrigação e ele já pagou metade, ele já pagou uma parte, como a gente sempre obriga ali nos contratos, então você não vai ficar no prejuízo. Depois, nós entramos para as assinaturas do contrato. Então, você manda o cliente assinar, ele manda o contrato de volta, sempre com assinaturas em ambos os contratos. E aqui, a gente entra no quinto passo do serviço, que é a conclusão do serviço. Então, aqui eu vou passar para vocês um exemplo meu de uma vistoria inicial, elaboração de laudo técnico de adequação, vistoria final, elaboração de laudo técnico final, ART, nota fiscal e feedback. Então, aqui eu vou passar um caso para vocês e vou mostrar aqui na prática. Então, aqui, galera, alguns exemplos de vistorias minhas na prática, vistoria inicial, que é aquela primeira vistoria que você faz no cliente. Então, essa primeira foto de uma prensa excêntrica que a gente fez a vistoria no nosso cliente e a gente determinou ali, fazendo um laudo, ali o serviço já estava feito com o meu cliente. Então, eu cheguei lá, olhei ela e falei, ó, aqui eu vou fazer a recomendação de algumas, vou fazer algumas recomendações de segurança. Então, você já fique ciente que daqui a algum tempo eu vou entregar um laudo para você. Então, essa é a vistoria inicial, aquela que você só vai fazer a vistoria na máquina. E no segundo exemplo, aqui, ó, é um vídeo. Vou mostrar para vocês uma vistoria minha na prática. Inclusive, eu acho que eu já até mostrei esse vídeo para vocês, mas agora, de uma forma mais comentada, né, como que eu fiz, o que que significava esse serviço para mim, ó, a vistoria inicial. Veja só. E aí Vamos lá. Então, vocês viram aí, galera, que nesse vídeo dessa máquina aí que eu passei para vocês, a máquina está em construção. Então, o cliente já chamou a gente antes para a gente já ter uma noção do que ele precisa mudar nessa máquina, fazer antes mesmo dele terminar a máquina. Então, a gente já enquadrou ela ali na NR12 para poder passar todas as recomendações para ele, beleza? E agora um vídeo aqui de um andaime no Senac. Acho que eu já passei esse vídeo para vocês aqui, mas agora como um serviço. Então, essa é uma vistoria que eu fiz para fazer as recomendações de segurança para um andaime. Veja só. Aqui é a vistoria técnica no andaime. Tirar as medidas agora. Dá uma olhada lá na parte de cima também. Então, veja só que esse é um andaime. O pessoal estava ali fazendo um treinamento, né? E aí, nesse andaime, eu tenho algumas recomendações de segurança. Então, essa é a vistoria inicial, né? É aquele primeiro contato que eu tenho com o equipamento, com a máquina, para eu poder determinar ali as recomendações de segurança e adequar esses mecanismos conforme as normas pertinentes. Então, aqui agora a segunda etapa do serviço, tá, galera? Então, eu já fiz a vistoria inicial. Eu vou para o laudo técnico de conformidade. Então, aqui é o laudo daquela prensa excêntrica. Então, nós colocamos aqui, ó, elaboração de proteção fixa. Então, o laudo era para quatro prensas. Então, já deixando claro aqui, a galera sempre pergunta isso. Então, Daniel, se for quatro máquinas, você faz um laudo técnico só, uma RT só e enquadra todas as quatro máquinas no mesmo laudo. Então, eu fiz aqui e coloquei todas as quatro prensas, mas aqui é um exemplo só para vocês. Então, tá aqui, ó. Todas as quatro prensas excêntricas possuem exposição ao volante superior. Todos os pontos do equipamento que transmitem força e movimento devem ser enclausurados com proteções fixas, incluindo a ponta do eixo frontal. Então, eu expliquei ali o que é uma proteção fixa e fiz essa recomendação para o cliente. Sobre o pedal de acionamento. Então, a gente também fez uma recomendação de segurança para o pedal de acionamento. As quatro prensas deverão possuir um pedal com especificação de NR12, devendo substituir os utilizados atualmente. Então, aqui tem mais uma recomendação no nosso laudo técnico de conformidade. Aqui mais uma, ó, proteção móvel e articulada. Então, colocamos lá, ó, circulamos e colocamos a recomendação. E a recomendação sobre o enclausuramento ali embaixo, tá? Então, colocamos ali uma foto de exemplo de como deve ficar essa prensa aí. Em seguida, você vai fazer a análise de risco dessa máquina. Então, nós fizemos a nossa análise de risco e ela deu ali, ó, grau 4. Grau 4, que é o grau maior de risco aí que uma máquina pode ter na NR12. Então, galera, depois de você mandar esse laudo de recomendações para ele, esse laudo de adequações para o seu cliente, o cliente vai te falar, vocês vão determinar ali um prazo para que isso seja feito, tá? Então, isso vai depender aí do combinado entre vocês lá. Mas, geralmente, ali é um mês, não mais do que isso. O cliente, ele vai colocar tudo em prática do seu laudo de adequação e ele vai fazer as adequações da máquina. Terminando, ele vai falar, ó, terminei, já fiz tudo. E aí, você vai até o cliente fazer uma, vistoriar essa máquina, tá? Então, aqui, um vídeo dessa vistoria final da máquina para ver se a máquina está o quê. Então, essa é uma prensa muito parecida com aquelas outras lá. E esse vídeo simboliza muito bem isso, tá? Que é um operador, ele vai, usa o pedal, ele usa o sensor óptico ali, coloca a mão na prensa. Então, dá só uma olhada nesse vídeo. E aí E aí O que é isso? 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 que é isso? Então, com esse checklist, esse aluno, ele vai ter em mãos ali, tudo que ele precisa para realizar um laudo técnico dele, para realizar o serviço dele. Então, montantes, altura e largura do cavalete, proteção do andane adequada e fixada, altura e peso de trabalho e escadas. Então, tudo conforme a NR 18 e tudo conforme a norma com a NR 6494. Então, ele vai marcar lá se tá conforme ou não está conforme. para que ele não tenha que ficar estudando tudo a norma. Já tem o material todo mastigado para esse aluno. Na área de ar-condicionado, a mesma coisa. Tem lá, ó, umidificadores, como é que funciona, dutos de ar e terminais de ar. Então, tem várias situações, vários conteúdos já reduzidos e ilustrados na área de ar-condicionado para esse aluno não ter que ficar estudando tudo. Beleza? Checklist também. ABNT, NDR 16401, 3, parte 3. Então, tem lá todas as etapas que esse aluno vai precisar cumprir para realizar um trabalho nessa área. Área de elevadores, a mesma coisa. Então, vai falar lá, ó, exatidão de parada, definições, exatidão de nivelamento, controle e ativação temporária, sistema de controle de destino e etc. Tudo para que esse aluno tenha ali mastigadinho tudo que ele vai precisar realizar. E também o checklist da área de elevadores. Então, conforme a NM 313. Então, largura livre de entrada, acesso livre de obstáculos, tempo que a porta permanece aberta. Então, todos os requisitos tirados das normas NRs e normas NBR. Então, tudo isso para que você, engenheiro mecânico, tenha o máximo de conteúdo na mão, o máximo de capacitação, o máximo de materiais que vai tornar a sua vistoria simples, a sua vistoria fácil. Agora, aqui, uma dúvida que sempre surge, tá? Daniel, como surgirão esses serviços em minha cidade? Então, muita gente pensa, galera, aqui, ó, coloquei os dois, tá? Fiscalizações e empresas cobrando de empresas. Então, aqui está uma grande pegadinha aí, que muitos engenheiros mecânicos pensam que o serviço só vem de fiscalização, tá? Mas poucos sabem que as fiscalizações, elas representam de 5% a 10% dos serviços de um engenheiro mecânico. E aí, quem é engenheiro mecânico vai saber o que eu estou falando, vai entender o que eu estou falando, tá? Ah, Daniel, mas de onde vem os outros 90%? Empresas cobrando de empresas. Porque hoje o que acontece? Uma empresa, hoje, ela não quer lidar com a responsabilidade de um acidente acontecendo na empresa dela. Se ela contrata uma outra empresa para realizar um serviço lá, ela não quer lidar com isso. É como aquele exemplo que eu dei, né, de um campo de obra aí, de uma construção civil. Tem lá várias outras empresas trabalhando ali dentro. E se acontece um acidente ali dentro com alguma dessas outras empresas, quem vai responder por isso é a empresa que faz a contratação, a empresa que faz a gestão. E aí, para que essas empresas venham e façam um bom serviço, tenham máquinas laudadas, máquinas em bom estado, eles sempre vão exigir laudos de engenheiro, tá? Então, somente 10% de 5 a 10, tá? Representam serviços de fiscalização. Os outros 90% são empresas cobrando de empresas. Então, dá só uma olhadinha nesse exemplo aqui, agora, que eu trouxe para vocês. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Daniel, fui chamado com a empresa hoje para fazer um laudo de integridade e segurança de um caminhão MUC, cara. Essa empresa foi contratada para entrar dentro de outra para fazer uma mudança de uma máquina, sabe? Aí o pessoal da segurança e da manutenção solicitou isso para ele. E como ele sabe que eu sou engenheiro mecânico, ele veio atrás de mim. É laudo e aí... Então, esse aí é o engenheiro Flávio. Então, o áudio dele aí mostra que ele está fazendo serviço para uma empresa que está trabalhando dentro de outra empresa. Então, esse é o que mais acontece hoje em dia. É empresas alugando de outras empresas, tomando serviços de outras empresas, vendendo de outras empresas. Então, cada dia que passa mais, a demanda está ficando assim. Empresas cobrando de empresas. Porque a empresa que contrata hoje, ela não pode assumir riscos. E para ela não assumir riscos, ela sempre vai exigir que o maquinário venha com laudo de ART de dinheiro mecânico. Porque ela sabe que é um equipamento que está vistoriado, que tem um engenheiro mecânico ali por trás fazendo uma análise dessa máquina, uma análise de alguém independente, que não é alguém daquela própria empresa. E isso, galera, tem ajudado muito. E por isso que essa demanda só tem aumentado. E detalhe, tá? Quando entrar o E-Social na parada, o E-Social está abrangendo cada dia mais áreas na engenharia mecânica, toda e qualquer empresa, para emitir qualquer tipo de nota fiscal, vai ter que subir a ART no sistema. E quando isso acontecer, galera, a demanda do engenheiro mecânico vai explodir. Pode ter certeza. Isso é só o começo, tá? As empresas cobrando de empresas, informalmente. Só precisa da ART e tem as fiscalizações. Mas quando isso entrar para o E-Social, não vai precisar mais de fiscalização, porque vai ser o sistema que vai cobrar. Se o cliente não emitir a ART, ele não vai deixar emitir a nota fiscal. Isso ainda não tem prazo para acontecer, mas eu creio que está muito próximo de acontecer. Então, galera, revisando aí a nossa aula de hoje. Eu falei sobre capacitação, sobre estudos. Então, você tem engenheiro mecânico, primeiro. Primeiro passo para realizar um serviço. Tem que se capacitar, foi o que eu expliquei para você. Se você não entendeu direito, depois volta essa aula aqui, porque essa aula é muito conteúdo. Caso tenha ficado alguma coisa confusa, volta e assiste de novo. Não tem problema. Essa aula aqui vai estar disponível para você somente durante essa semana. Terminou essa semana, essa aula sai do ar. Então, assiste enquanto é tempo. Segundo passo, prospecção de clientes. Conhecimento comercial básico. Então, você, engenheiro mecânico, você precisa saber parte técnica e parte comercial. As duas coisas. Terceiro, orçamento. O fechamento do seu cliente. Como é que você vai fazer para ter um orçamento matador, aquele orçamento que o cliente bate o olho e fala, é aqui mesmo que eu vou fechar. Contrato, para você não ter dor de cabeça e nem gerar dor de cabeça para o seu cliente também. Serviço, como realizar vistoria inicial, laudo técnico, vistoria final, laudo de adequação, laudo final, ART, nota fiscal. E falei também sobre a renovação. Sobre a nossa bola de neve do bem. Como você, engenheiro mecânico, pode ter clientes sempre se renovando na sua empresa. onde você vai criar a sua carteira de clientes, onde vai te trazer faturamento recorrente ali para você. Então, olha só, engenheiro mecânico, o tamanho dessa oportunidade para você hoje. Olha o quanto que você pode faturar em todas essas áreas que eu passei aí para você. E isso para te mostrar como realizar um serviço do zero para você ver que não é um bicho de sete cabeças. Que você, com a devida capacitação, você também vai conseguir atuar nessa área e conseguir bater no peito e dizer, eu sou engenheiro mecânico. Eu atuo como engenheiro mecânico. Sem depender de empresa te contratando como engenheiro. Você vai oferecer o serviço para ela. É isso que eu estou te mostrando aqui. Para você inverter o jogo. Para você começar a oferecer o serviço para ela ao invés de ficar pedindo emprego. E detalhe, você não precisa ter conhecimentos extras, megas, blasters, mestrado, doutorado, ter experiências, nada. Você vai precisar se capacitar da forma correta. Com as leis, decretos, questões normativas, normas NBRs e normas NBRs. De forma simples, igual eu mostrei aí para vocês. E assim, começar na forma mais segura que existe hoje para o engenheiro mecânico. Que é você montar a sua própria carteira de clientes. Porque depois que você montar a sua própria carteira de clientes, você não vai precisar mais de ninguém, de nenhuma empresa. Você já vai ter os clientes que precisam do seu serviço e vai criar essa bola de neve do bem. E ali, se uma empresa falir, outra mudar, ou você quiser mudar de cidade, de estado, você tem independência. Independência profissional e conseguir também a sua independência financeira trabalhando. Então, pega o seu celular aí e já anota na agenda. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, que é o horário que vai a nossa aula, a terceira aula, onde eu vou te mostrar o passo a passo exato e claro para você, engenheiro mecânico, começar a atuar e faturar acima dos 15 mil reais todos os meses. E além disso, não esquece, na terceira aula também eu vou te passar como que você faz para poder emitir o seu certificado. Você vai ter que assistir as três aulas e eu vou te explicar o que você vai fazer para emitir o seu certificado. E mais, como você vai fazer também para concorrer ao nosso sorteio. Então, lá no meu Instagram tem um post lá bem grande escrito sorteio. Até fixei ele lá. Então, vai lá e veja as regras desse sorteio. Nesse sorteio, eu vou fornecer para você uma oportunidade de você fazer um serviço junto comigo. Isso daí eu não ofereço para ninguém, galera. É você ter ali todos os passos de um campo de batalha. Você ter ali a vivência do campo de batalha. Não vou passar teoria para você, não. É campo de batalha. Você vai fazer junto comigo. Se o aluno for de São Paulo, se você for de São Paulo, você pode ir junto comigo, presencialmente mesmo. Você vai me conhecer, eu vou te conhecer e a gente vai fazer o serviço junto. Eu vou te dar essa oportunidade. Agora, se você não for de São Paulo, você vai fazer isso só que remotamente. Então, a gente vai fazer uma mentoria, na verdade, eu vou abrir aqui no Google Meet, uma reunião entre eu e você e eu vou te passar todos os documentos, todas as fotos, vou te passar tudo. Você vai olhar e você vai tirar suas dúvidas comigo. Vou te mostrar o lado, vou falar, fiz isso por causa disso, fiz isso por causa disso. Vou fazer foto, vídeo no momento da vistoria. Eu vou te mandar tudo e aí a gente vai fazer uma reunião para você tirar as dúvidas comigo e entender passo a passo como é que foi esse serviço. Beleza? E isso através do sorteio. Então, se você não está participando do sorteio ainda, terminando aqui, você vai lá no meu Instagram, arroba Engie Daniel Lemos. Vai lá e participa do sorteio. Todas as regras estão lá nesse post. E a segunda parte da senha da segunda aula é 7060. Anotem aí. E galera, tem muita gente me perguntando sobre o meu treinamento completo, o tema 360, que é o treinamento do engenheiro mecânico autônomo. E sobre isso eu não vou falar agora. Eu vou deixar para falar isso na próxima aula. Na próxima aula eu vou abrir uma oportunidade para quem quiser entrar no meu treinamento. Vou passar ali todos os detalhes do que é, o que não é, como você, engenheiro mecânico, pode concorrer a uma vaga, quanto vai custar, como vai ser o primeiro dia de promoção, o que você vai levar, os bônus, a comunidade, materiais, normas reduzidas, ilustradas, tudo. Tudo isso eu vou falar na terceira aula, na aula de sexta-feira. Então compareça a essa aula, assista a essa aula para você não perder nada e ter a chance de entrar no meu treinamento completo e fazer parte da maior comunidade de engenheiros mecânicos do Brasil, a comunidade dos engenheiros tubarões. Então reforçando, na próxima aula, na aula de sexta-feira, na terceira aula, eu vou abrir essa oportunidade para você, engenheiro mecânico, ter a minha ajuda, fazer parte do meu treinamento. Então, para você ter esses resultados aí de uma forma muito mais acelerada, você não esperar esses dez anos que eu esperei para poder aprender tudo e colocar em prática. No meu treinamento, você vai ter isso de forma muito mais acelerada. Em um mês, você vai pegar todo o meu conhecimento e já vai poder colocar em prática no dia seguinte, de forma imediata. Então você vai ter a minha ajuda para conseguir atuar como engenheiro mecânico e começar a faturar acima dos 15 mil reais todos os meses atuando em mais de 15 áreas na engenharia mecânica. Você vai ter a minha ajuda e a ajuda dos meus tutores, da minha comunidade, dos meus materiais, etc. Tudo isso na próxima aula eu explico tintim por tintim. Então agora o que você tem que fazer? Vamos todo mundo lá para a nossa comunidade do Telegram e fala lá o que você achou dessa aula, o que você mais gostou dessa aula e fala também quais são as suas dúvidas que eu vou tirar suas dúvidas lá em tempo real. Manda lá quais são as suas dúvidas, vai lá para o Telegram. Se você está no YouTube, aqui embaixo vai ter um link da nossa comunidade do Telegram, do evento. E se você está na página do evento mesmo, aqui embaixo vai ter um botão escrito comunidade do Telegram, canal do Telegram. Entra lá, vamos fazer essa comunidade pegar fogo. Se você não entrou ainda, baixa o Telegram rapidinho, depois que terminar tudo você apaga se você quiser, mas entra. Vamos participar, galera. Vamos aproveitar essa oportunidade. Material da aula, eu vou colocar nos grupos do WhatsApp. Então vai estar fixado na descrição do grupo, é só você entrar lá, é um link do Google Drive, entra no Google Drive e baixa o seu material. Está simples assim. Se você não está no grupo do WhatsApp ainda, aqui embaixo vai ter o link. Seja no YouTube, seja na página do evento, vai ter aqui, grupo do WhatsApp. Você entra lá, vai na descrição do grupo que vai estar fixada lá. E não esquece, galera, vamos fazer o nosso máximo. O que você faz agora? Faz um Stories aí e me marca. Você está assistindo o evento. Então, seu computador está aqui, você faz, pega o seu celular e tira uma selfie. Você assistindo, ou tira uma selfie ali, ou tira uma selfie não, ou faz uma foto ali do seu computador para mostrar que você está assistindo. Posta no Instagram e me marca, arroba Engie Daniel Lenzo. E agora, meu último pedido, um pedido especial. Se você está gostando dessa aula, se essas aulas, esse evento está te fazendo um engenheiro mecânico melhor, faz a sua parte. Encaminha esse conteúdo para outros engenheiros mecânicos. cada um fazendo a sua parte, galera, a gente vai colocar a engenharia mecânica num nível muito acima. E quem ganha é só você. Se você indica isso para outros engenheiros mecânicos, você está ajudando na capacitação, onde a gente vai ter menos engenheiros mecânicos pedindo emprego, esmolando emprego e se valorizando. Quando os engenheiros se valorizam, toda a classe cresce. Então, vai lá e indica para cinco engenheiros mecânicos que você conhece. Se você não tiver cinco, indica três, se não tiver três, indica um. Se tiver mais de cinco, indica para mais de cinco. Mais indica, faça a sua parte. E aí, manda uma mensagem para ele e fala, estou gostando muito desse evento. Se inscreve, vai lá, participa, vai te ajudar muito. Estou assistindo, estou gostando muito. Faz a sua parte, galera. Vamos cada um fazer a sua. Da mesma forma que eu estou fazendo a minha aqui, passando conteúdo para vocês, cada um fazendo a sua parte, o nível da engenharia mecânica vai ser outro. Então, se você está no YouTube, aqui embaixo vai ter um link para ir para a página do evento. Na página do evento, vai ter um botão do Telegram que já tem uma automação. Você clica nele, automaticamente ele já vai dar para você indicar para cinco pessoas. É simples, dois cliques, no máximo, você indica para cinco pessoas. Tá? Então, aqui embaixo vai ter um link, link de indicação, alguma coisa assim, para você indicar isso aqui para alguns amigos. Vai lá, indica, faz a sua parte. Bom, todos os recados dados que não foram poucos, mas é necessário. Agora, nós nos vemos na terceira aula. Sexta-feira, às oito horas da manhã. Relembro, marca no seu celular aí para você não esquecer. Sexta-feira, oito horas da manhã, para você assistir essa aula ali junto com todo mundo. Essa aula estreia ali no YouTube. Vai lá, vamos assistir essa aula na sexta-feira para você entender tudo, entender o passo a passo exato para você começar a trabalhar como engenheiro mecânico hoje mesmo. Hoje mesmo, na verdade, vai ser na sexta, na próxima aula, naquele dia mesmo, para você começar a atual. Beleza? É isso, galera. Vamos todo mundo lá para o Telegram agora. Galera, aqui embaixo vai ter a aula. Vai lá e me fala o que você está achando desse evento. Beleza? Forte abraço. Até a terceira aula. Não perca. Estamos juntos. A gente está fechando com R$188.700 de faturamento. Esse valor dividido em 12 meses dá acima do valor que ele propôs entregar nesse treinamento de ganhos mensais. E hoje eu sou muito realizado com isso. Eu sou muito grato. Estou fazendo esse vídeo aqui porque realmente eu sou grato pelo treinamento. Em menos de um ano eu comecei a faturar R$15.000 na engenharia. Graças a Deus resolvi adquirir a mentoria do nosso amigo engenheiro Daniel. Realmente trouxe muitos frutos para mim, para a minha empresa, para o meu desenvolvimento profissional. A gente como engenheiro sai da escola um pouco perdido, meio baleado. Fiquei a vida toda amarrado em carteira assinada. Hoje eu tenho 40 anos e posso dizer que estou começando a vida praticamente agora. Tem um ano que eu estou com a minha empresa. No ano passado a minha empresa faturou mais de um milhão. Graças a Deus a gente começou ali como MEI. Então eu comecei como MEI ali meio com medo ainda na CLT não querendo sair da minha empresa que a gente tem aquele medo gigantesco de ficar sem o salário da carteira da CLT. E aí a engenharia às vezes a gente numa semana às vezes um dia um serviço você tira o salário de um mês. Então a gente fica com muito medo mas realmente depois que a gente acorda para a realidade a gente vira a chave realmente e vê que existe um mundo de possibilidades por trás da engenharia que não é só aquilo que a gente vê na faculdade. Para mim tem sido uma vitória uma satisfação estar atuando na minha área como engenheiro mecânico em paralelo no regime CLT. Para mim tem sido uma vitória porque eu sinto que eu posso ir mais longe uma vez que eu conseguir uma carteira eu vou conseguir uma carteira de clientes maior e vou desenvolver mais a minha atuação na área de engenheiro mecânico. Então eu estou muito feliz estou muito grato a Deus principalmente ao engenheiro Daniel Lemos que tem colocado essa oportunidade para muitos engenheiros no Brasil.